Fosse pra mim o melhor amor do mundo Eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romance estão perfeitos Dançamos juntos num transplante disso Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazer Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romance estão perfeitos Nossos acertos de romance estão perfeitos Cansamos juntos num transplante disso Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Quero você do jeitinho que conheço Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é favo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açude Deixou no meu corpo Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia de um caso real Foi a minha vida que o vento levou E hoje quem chora sou eu E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado sem sono sou eu Ave ferida sou eu Ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida sou eu, sou eu É uma coisa amada Eu sei quem é Uitável Amém 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 Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é fábio de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açude Deixou no meu corpo As marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia de um caso real Foi a minha vida que o vento levou E hoje quem chora sou eu E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado sem sono sou eu A ave ferida sou eu A ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida sou eu Sou eu E hoje quem chora sou eu E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado sem sono sou eu Ave ferida sou eu Ave ferida sou eu Barco perdido sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida sou eu Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz É o anjinho dos teclados É o anjinho dos teclados E o contato para shows É 011-3901-0741 Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração 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 Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abro o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Que sou melhor que antes Mais uma vez Eu pego os meus teclados Para fazer uma seleção dedicada aos meus amigos Com esse cantar Que é cantado com tanta paz E com tanto amor Espero que vocês gostem Pois eu adoro cantar para vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Outra vez ela buscou meu abraço Encontrou em meus braços Encontrou em meus braços forças para sobreviver Outra vez eu fui eu Seu ponto de equilíbrio Dei a minha vida Dei a minha vida Fui afeto Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a andorinha Outra vez ela buscou meu abraço Encontrou em meus braços forças para sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava tão ferida e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação In a saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Sai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Sai mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Vai mais uma vez comigo Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Vai mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Não sei onde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta O peito Pede arrego Pede volta Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Não vai me perder E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida 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 Não sei onde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade A saudade aperta O peito Pede arrego Pede volta Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida 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 Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida 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 E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Deus, eu lhe pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Aonde foi parar o meu amor Deus, eu ando mesmo preocupado Pois ela se foi sem dar recados Até hoje ela não voltou Diga por favor, o que é que eu vou fazer sem ela? Tô sozinho, tô morrendo de saudade dela Saudade dela Apaixonado Sofro calado Meu Deus, quem dera se ela estivesse aqui do meu lado Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo pra ter dó de mim É o anjinho dos teclados O rei da seresta do Brasil Deus, eu lhe pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Aonde foi parar o meu amor Deus, eu ando mesmo preocupado Pois ela se foi sem dar recados Até hoje ela não voltou Diga por favor, o que é que eu vou fazer sem ela? Tô sozinho, tô morrendo de saudade dela Saudade dela Meu Deus, quem dera se ela estivesse aqui do meu lado Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo pra ter dó de mim Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo pra ter dó de mim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo pra ter dó de mim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo pra ter dó de mim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo pra ter dó de mim Mamãe, toda a minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu estive junto com você Também das horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedico a você Toda a minha história fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção para cantar minha vida Dizer que mamãe foi a razão de todo esse meu sucesso nos palcos da vida Esta é a homenagem do anjinho dos teclados para minha querida mãe e todas as mamães do Brasil Mamãe, toda a minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu estive junto com você Também das horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedico a você Toda a minha história fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção para cantar minha vida Dizer que mamãe foi a razão de todo esse meu sucesso nos palcos da vida Obrigado mamãe, muito obrigado A minha vida é um bela canção para cantar minha vida É por que, em qualquer lugar É por que, em mim pode ser o caminho para mim E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir Esquem, elas discloram Estar e queimam, estor e meem, malar Eu sei, que é tempo de amar E quero me entregar, amor Oh, in every lasting old Em beriquite é more to me Hey, I, hang if you all my life A rir é um bicho encote o rio Eu sei, palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você Ine, plim, deretaninanin É se não ora sim O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você É só um bicho encote o rio Em rock, 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 rock To take a rock É só um bicho encote o rio É só um bicho encote o rio É só um bicho encote o rio You wait to me E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você batir Esquem, elas discloram Estar e queimam, estor e meem, malar Eu sei Eu sei Que é tempo de amar E quero me entregar Amor Oh, in every lasting old Em beriquite é more to me Hey, I, hang if you all my life A rio é um bicho encote o rio Eu sei Palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você E som, li, um Em rock, 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 rock To take a rock E não acreditou O que fazer E não acreditou Não acreditou Não acreditou Não acreditou Se você está aí sozinho Em plena madrugada Eu também estou aqui Foi coincidência Foi coincidência Eu também gostei Da pessoa errada De repente De repente No final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmo Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acreditando Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Quem sabe Quem sabe nos amando Renasça outra vez O amor e o prazer Pai Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pintar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasça outra vez O amor e o prazer Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pintar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasça outra vez O amor e o prazer Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Eu não sei por que você briga comigo Será meu bem porque você não é feliz Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Eu que faço tudo para lhe agradar Mas não tem jeito, você vem me provocar Será que você não é feliz Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Será que estás arrependida Porque em sua vida já tem um novo amor Se esses os problemas dessas brigas Não vai mais ter intrigas Adeus meu grande amor Adeus meu grande amor Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro Bianca que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você Volta pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou lhe amar até o fim Juro Bianca que não vou te esquecer A minha vida sem você A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você Volta pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou lhe amar até o fim Eu sou um homem Tchau Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Diz que não imposta de me ver com outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou que me enganou O azar foi seu Se você mentiu, não fiquei sorrindo E você fui eu Para de falar, pra não aumentar Mais a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração É o anjinho dos teclados Com o melhor da seresta Diz que não imposta de me ver com outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada Se você pensou que me enganou O azar foi seu Se você mentiu, não fiquei sorrindo Se você mentiu, não fiquei sorrindo E você fui eu Para de falar, pra não aumentar Mas a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Não se esqueças meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre foi o seu calor E minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Bianca Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó, Bianca, vem sonhar Que eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Vem viver Vem viver Pra mim Bianca Vem querida Minha vida Vem depressa eu Que eu te espero, que eu te quero Com paixão, oh, 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 oh Ó nenhum vai te fazer feliz Ó nenhum é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, oh, 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 vem amor Por favor, oh, 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 vem pra mim Vem viver pra mim, pianta 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 O céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim Oh, 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 oh Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero Me conformar Oh, oh, candidato Eu vou por aí sem destino Não passe de um peregrino Que caminha sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão O céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Está no fim Oh, oh, candidato Eu vou por aí sem destino Não passe de um peregrino Não passe de um peregrino Um peregrino Que caminha sem razão Uh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um peregrino Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você errei Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você errei Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho Bem bordado O seu nome O seu nome Junto ao meu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho 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 까지 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto